Gente, como falamos aqui no comecinho do programa, estamos na Semana Santa e como manda a tradição, essa semana é dia de comer peixe, a semana inteira, muita gente come peixe durante a semana toda. E para manter essa tradição, já está sendo montada a tradicional feira de pescados. O espaço é montado sempre na mesma época do ano, sempre ali no mesmo local, na Praça Hilton Lopes, entre os mercados Maria Virgínia Leite Franco e Tales Ferraz. Para saber mais como está o funcionamento, toda a movimentação por lá dessa estrutura, porque já começa a funcionar amanhã, eu vou conversar com a repórter Mira Marques, que já aparece aqui na tela. Como é que está a Mira? A estrutura já está pronta para amanhã? A gente já pode ir comprar o peixe amanhã? Bom dia! Oi Aline, bom dia! Bom dia para a Lucas também, para todo mundo que está assistindo o Sergipe Noir. Além da estrutura que já está sendo montada, muito sol também, viu? Está muito calor aqui no centro, aqui na Praça Hilton Lopes, onde essa feira de pescados já começa a ser montada, né? A estrutura, a previsão é que seja concluída até o meio-dia. E essa feira de pescados é bastante tradicional, como você falou, aqui em Aracaju, né? Ela acontece a partir de amanhã e fica até a sexta-feira, sexta-feira da paixão. Logo em seguida aí vem o domingo de Pásco. Então, as pessoas podem vir já a partir de amanhã para comprar esses pescados, né? Que são pratos culinários muito típicos da Páscoa. Mas a gente vai conversar agora com o Bira Rabelo. Ele que é diretor de espaços públicos da Insub, a empresa de serviços urbanos aqui de Aracaju, responsável pela montagem dessa feira de pescados. Bom dia! Seja bem-vindo ao Sergipe Noir. Conta para a gente como é que está essa estrutura, esse planejamento para essa feira. Bom dia, Aline. Bom dia, Lucas. Bom dia a todos os amigos. Nós estamos começando o planejamento dessa feira desde a semana passada. Então, essa semana nós estamos organizando, já fazendo a montagem dessa aqui central, que é entre as praças dos mercados, como você acabou de falar, na praça Hilton Lopes. Nós vamos ter aqui 80 bancas, certo? Distribuídas entre os feirantes de feiras livres e feirantes dos próprios mercados. Então, a população pode vir para cá. Começa amanhã, começamos amanhã, quarta, quinta e sexta. Nós vamos ter também, deixar bem claro aqui para vocês, nós vamos ter também no Bugio. Toda feira do Bugio vai acontecer na quinta e na sexta-feira da paixão também. No local tradicional, no local que sempre tem feira livre. Então, nós vamos ter também a feira do Bugio. E nós vamos ter também a feira dos pescados do bairro América, que é a tradicional feira do bairro América, que é com 20 bancas ali ao lado do mercado, só na sexta-feira. Então, a população não vai ficar desassistida. O prefeito Adivaldo Nogueira solicitou para a gente não deixasse, com que a população não ficasse desassistida, com essa questão do peixe da Semana Santa, de todos aqui, dos aracajuanos. E a gente percebe que a estrutura já está sendo montada com bastante segurança, muito cuidado nesse momento também de compra de pescados, né? Isso. A gente sempre pensa na questão da segurança alimentar da população. Como sempre faz nos eventos, não só um evento. Aqui também não deixa de ser um evento. A gente sempre vem cobrando a questão da manipulação de alimentos, do custo de manipulação de alimentos. A gente sempre vem cobrando esse tipo de coisa, para que passe um alimento mais seguro para a nossa população aracajuana. Eu queria também dar uma lembrada a vocês, que todas as feiras livres de sexta-feira, elas foram antecipadas para quinta. Então, as feiras dos bairros da Sol Nascente, Castelo Branco, Médici, Agamenon, feiras tradicionais, semanais, na sexta-feira, elas vão acontecer na quinta, excepcionalmente nessa semana, por causa da Semana Santa. Muito obrigada pelas informações, Bira. A gente volta para o estúdio e deixa aqui o convite para os aracajuanos, o pessoal aqui da Grande Aracaju, que vem a partir de amanhã comprar esses pescados. A expectativa tanto dos comerciantes, como também das pessoas, da população é muito grande. Afinal, é uma feira bastante tradicional aqui na nossa cidade. E como o nosso Bira falou, as feiras livres foram antecipadas, então eu preciso ficar bastante atento, antecipar a compra e vir aqui com segurança, adquirir o peixe, o camarão, tudo o que há de bom nesse período de Páscoa. Aline? Que bom, Bira. Obrigada pela sua participação. Vamos mostrar mais uma vez, pedir para o Sérgio Ferreira girar a imagem, para a gente ver um pouquinho como é que está a estrutura, a montagem dessa estrutura. Serão 80 bancas, como o Bira falou, Bira Rabelo. Além dessa região dos mercados, vai ter também no Bugio, para facilitar o acesso da população. Então, a partir de amanhã, a Feira do Pescado funcionando aqui no centro da cidade, facilitando o acesso para quem quer comprar o seu pescado em um lugar bem arejado, em um lugar com bastante espaço. Então, se programa, hein? Vai lá comprar o pescado, amanhã é dia, viu, Scooby? Obrigada, Mira, mais uma vez pela participação.